Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, mais um dia, mais uma oportunidade, que esse seja um dia de bênçãos na tua vida. Muito obrigado por estar aí, muito obrigado por acessar esse momento de oração, a mensagem que vamos trazer aqui, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, te fortalecer, e deixe o seu nome para o momento da oração, lembrando que hoje no Ministério da Mudança de Vida nós realizamos as 24 horas de oração, nós estamos separados em oração, abrimos as 9h30 desta quarta-feira e vamos até as 9h30 de quinta-feira orando, clamando a Deus por respostas, por vitórias, por milagres e assim por diante. Então deixe o seu nome, seu pedido de oração, assim como tenho agradecido todas as pessoas, todos os dias, lembrando aqui alguns nomes que têm estado conosco, quero mandar um abraço para a Sueli Cristina, que sempre está conosco, Eliane Rocha, Ângela Pontes, Márcio Camargo, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês e continue nos mandando seus pedidos de orações e será sempre, aliás, é sempre um prazer estar junto com vocês, orar, abençoar a vida de vocês, tá bom? Gênesis 21, 1, nós temos seguido aí falando sobre a fé de Abraão, de Sara, as promessas que Deus fez e o cumprimento das promessas. Hoje nós vamos meditar Gênesis 21, que diz, o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sara lhe deu e no oitavo dia, depois do nascimento de Isaac, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado, ou seja, consagrando, colocando uma marca, consagrando a vida daquele filho ao Senhor. Abraão tinha cem anos quando Isaac nasceu, ou seja, um momento que já parecia que não havia a mínima possibilidade. Já passou da hora. Queridos, Deus torna o impossível possível, Deus torna favorável ou desfavorável, Deus faz o que Ele quer. Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. Olha o que ela diz, né? Valeu a pena esperar. Sabe por quê? Porque Deus me fez sorrir. Deus me fez sorrir. Ou Deus encheu a minha boca de riso. E disse mais, quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, ou seja, quando já havia aparentemente, humanamente, falando passado da hora, eu lhe dei um filho. Quer dizer, isso significa que você pode viver aquilo que parece que você não vai viver mais. Já foi o tempo, já passou da época, já passou da oportunidade, com muitos, talvez, útero seco, estériis, a vida improdutiva, já passou da hora. Não, não passou. Você pode, se você não me ouviu falar do depoimento que eu trouxe na terça-feira, assiste a mensagem de terça-feira, que você vai ver que a mesma coisa que acontece na Bíblia, acontece nos dias de hoje. Deus mudando histórias, Deus abençoando pessoas que já havia falecido, que parecia já ter passado da hora. Não tem mais o que fazer em função da idade. Não, tem gente vivendo a materialização dos seus sonhos. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ali, ó. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Você crê que Deus é fiel para cumprir o que prometeu? Independente do tempo? Independente da época? Isso é uma questão de fé. Você acreditar. Eu posso viver coisas novas. Eu posso viver uma história diferente. Independente de onde eu esteja hoje. Independente do que tenha acontecido na minha vida. Eu posso viver uma coisa nova. Eu acredito. Eu vou buscar isso. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa. Creia nisso. Creia que Deus é fiel para cumprir. E Deus vai cumprir. Existem tantas histórias, pessoas vivendo experiências novas, incríveis, poderosas, sobrenaturais em uma época que parecia já estar tudo perdido. Deus faz. Acredite nisso. Deus faz. Deus cumpre com suas promessas. E Deus vai fazer na sua vida. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Abençoe a vida de cada um. Sara disse assim, quem diria? Quem diria que Sara amamentaria um filho ou daria um filho a Abraão? Talvez muitas pessoas, talvez em função das suas dificuldades, do que esteja vivendo, parece não ser possível mais viver aquilo que um dia sonhou, desejou, projetou. Mas é possível. Fala a mente dessa pessoa, o coração dela. Que é possível. Se ela cria, a situação dela pode ser mudada. Se ela crer, a situação dela pode ser transformada. Se ela crer, ela pode viver aquilo que ela nunca viveu. Ou uma vida inteira não aconteceu, vai acontecer agora. Se ela crer, fala a mente ao coração. Eu oro por todos. Eu abençoo a todos. Eu declaro e profetizo que coisas incríveis aconteçam na vida de cada uma dessas pessoas. cura, liberta, transforma, prospera, materializa sonhos, projetos. Reforça a ela, dê visão, direção e renova a sua fé. É o que eu peço, é o que eu profetizo e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Diga, eu creio e eu tomo posse. Amém? Que Deus te abençoe demais. Forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto